Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no livro de Isaías, capítulo 66, versos 1 e 2. Assim diz o Senhor, O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Nessa declaração de Deus ao povo de Israel através do profeta Isaías, o poder e o cuidado de Deus são evidenciados em duas frases. A primeira, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir. E a segunda frase, Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito. Conhecemos através da Bíblia que o poder e o amor de Deus são ilimitados, e não há nada que Ele não possa fazer ou realizar. Por isso, por mais complicados que sejam os problemas da nossa vida, para Deus não há impossibilidades. A sua palavra é clara, Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito. Veja que linda declaração encontramos no livro Caminho a Cristo. Não há um só capítulo da nossa existência que seja demasiado escuro para que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobreviver ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que lhe desperte imediato interesse. Caminho a Cristo, página 63. Isso é lindo, é confortador saber que toda oração sincera que fazemos desperta o interesse imediato de Deus. Sabe por que isso acontece? Porque Deus está atento ao aflito e abatido de espírito, e o seu amor está voltado para todas as pessoas que estão aflitas, para todas que estão abatidas de espírito. Quando Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se revestiu da natureza humana, Ele ligou a sua humanidade com um laço de amor que nunca pode ser desfeito por poder algum, exceto pela nossa própria escolha. Então podemos estar certos de que o seu amor nos dá a segurança de que nunca estaremos sozinhos em meio às nossas aflições. Eu não sei o que está afligindo o seu coração hoje, eu não sei o que está batendo o seu espírito nesse dia, mas uma coisa eu posso afirmar com segurança, os olhos do Senhor estão sobre você. Não se desespere, não desanime, não perca a esperança, coloque todas as suas incertezas, preocupações e temores nas mãos daquele que tudo criou, e confie que Ele fará o melhor pela sua vida. Eu quero que você acredite nisso hoje. Então feche os seus olhos, para que eu possa orar por você e com você. Querido Deus e Pai, obrigado Senhor porque os teus olhos estão sobre os aflitos e sofredores. Obrigado porque nenhuma aflição ou preocupação da nossa vida é pequena para que o Senhor não se importe com elas. Obrigado porque o Senhor tem voltado os seus olhos de amor e misericórdia para a nossa vida. E é com essa certeza e com essa confiança que nós queremos começar esse dia ou continuar esse dia ou viver a nossa vida na certeza de que o Senhor sempre fará por nós o melhor que, segundo a Tua onisciência, o Senhor sabe ser importante para nós. Então, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e que esse seja mais um dia de bênçãos, um dia de vitória. E se estivermos desanimados, abatidos, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos fortaleça. Esse é o nosso pedido. Essa é a nossa oração. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, que bom é ter você conosco em todos esses momentos. Se você foi de alguma forma abençoado ou abençoada com essa mensagem, com essa oração, compartilhe com seus amigos, compartilhe a esperança. E não esqueça de deixar abaixo se você desejar os seus pedidos e as suas necessidades e nós estaremos intercedendo por você. Inscreva-se também no nosso canal YouTube Igreja Unaspe EC. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se assim Deus o permitir. E até o nosso próximo encontro,